Eu sou Luciana Benevides e este é o programa Colóquio da TV Maracanã. Um homem movido a paixões e guiado por intuições. De posicionamentos firmes e temperamento forte, conduziu sua vida discutindo e articulando em terrenos sempre delicados, como da religião, política e até do futebol. Nascido em Jucás, mas criado na Pajuçara, desenvolveu desde cedo o amor por essa terra, o que impulsionou seu envolvimento em atividades sociais. Testemunha de fatos históricos de Maracanãú, acompanhou de perto a dinâmica do poder, acumulando experiências vitoriosas de articulação política. Finalmente, com um faro especial para as boas ideias, concebeu em 2013 um veículo de comunicação que retratasse o município usando todo o potencial da internet. O nosso convidado de hoje é professor, motociclista, liderança social e agora também diretor da TV Maracanã, Santos Queiroz. Santos, eu até gostaria de fazer como fiz com os outros convidados e lhe dar as boas-vindas, mas na verdade você já está em casa. Então, cita-se em casa e obrigada por aceitar o meu convite para esse coloque especial de um ano. Luciana, nós é que agradecemos, nós da TV Maracanã, essa oportunidade, que foi uma escolha de vocês fazer esse coloque comigo. Eu estou aqui à sua inteira disposição. Santos, você é natural de Jucás, no interior do Ceará, mas veio com a sua família para Pajussara quando você ainda era muito criança. Então, a sua infância foi aqui nessa terra onde você foi adotado e que você também adotou de coração. Inclusive, foi nessa infância na Pajussara que você ficou conhecido como Santos, que na verdade nem é o seu nome. Explica para a gente como é isso. Eu, quando criança, eu era uma criança muito calma, tranquila, não é? E os vizinhos, a professora, eles diziam, esse menino é um santo, ele é muito calmo, muito tranquilo, muito atencioso, minha mãe é muito caxias, muito educado. Aí, ele é o santo, ele é o santo da Madalena, o santo da Madalena, o santo da Madalena. Isso pegou. Aí ficava, santinho, 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 né? E isso, até hoje, na Pajussara, se você perguntar quem é, Francisco Adilaí do Queiroz de Oliveira, poucas pessoas sabem. Mas se você chegar na Pajussara, qualquer lugar da Pajussara, do Bandeirantes à Cidade Nova, e perguntar quem é o professor Santos, aí todos vão saber. Santos, você tem uma personalidade forte, marcada pela firmeza de posicionamento e pelo engajamento social. E você teve no lar duas referências que devem ter influenciado bastante a sua personalidade, que foi a dona Madalena Queiroz e o seu Assis Oliveira, seus pais. Qual foi a atuação deste casal, dos seus pais, na Pajussara, quando passaram a morar? Meu pai chegou na Pajussara, ele tinha sido vereador, um homem que tinha enfrentado os coronéis, na cidade de Jucás, ganhou a eleição do grupo político, que era um grupo do coronel, passou a frequentar meios políticos, conversar com vereadores da época, o Tenente Barroso, que era amigo dele. Por causa de Maranguape ainda. Eles eram vereadores de Maranguape. Reginaldo Borba, Sebastião Caetano, e todos passaram a fazer aquela consulta política com meu pai, pela experiência que ele tinha. E a amizade foi crescendo. A minha mãe, quando chegou na Pajussara, montou uma escola. A Pajussara não tinha escola. Aí ela passou a trazer aquelas crianças da Pajussara, alto e fechado, Jardim Bandeirantes, naquele tempo era Timbó, Boa Esperança. E a escolinha foi crescendo, crescendo, crescendo. E ela também ocupou espaços na comunidade, como na igreja, no movimento de emancipação, que eu sempre comentei com os amigos de Maracanãú, que todos... O movimento de emancipação de Maracanãú, ele é muito machista. Porque tiveram mulheres, que não só aquelas que foram para frente, como a minha mãe, que ela colocava os seus alunos, além de falar em sala de aula, ela levava os alunos para a reunião do movimento de emancipação, que era o Cadeira Cativa. E assim, ela teve essa participação. E como outras mulheres, eu quero ressaltar aqui, não só a bandeira da minha mãe, mas Dona Maria Eunice, Dona Cesarina, mãe da Cristina Oliveira, a Dona... Dona Miriam, entendeu? Todas essas mulheres, elas foram importantes para o movimento. E aqui em Maracanãú, que eu não conheci, mas assim, as mulheres, Dona Fátima Dutra, logicamente, se o esposo ia para a reunião, elas também tiveram, só elas, apoiar esse movimento, eu também acho que elas também tiveram. E assim, eu vejo na Câmara todos os homenageados, hoje pela emancipação, que tiveram, assim, ninguém lembrar dessas grandes mulheres que estiveram por trás desses grandes homens que fizeram a emancipação, que lutaram pela emancipação nesse município. Então, eu herdo daí, tanto da minha mãe, como do meu pai, o que você falou, uma personalidade forte, gosto dos movimentos sociais, e isso eu herdei desde o berço. Santos, desde a juventude, você demonstrou interesse e habilidade na articulação política, inclusive, contribuiu diretamente para a eleição de um jovem intelectual que depois se tornou bastante conhecido em Maracanãú, no caso, para o cargo de vereador na época, em Maraguap. Conta para a gente um pouco sobre essa história. Eu fui um dos fundadores do grupo de jovens ELO, lá na Pajussara. Nós fundamos esse grupo de jovens, e lá passamos também a politizar alguns, eu, Haroldo Abreu, Amaral, que foi candidato depois, lá na frente, que Deus levou. E a gente tinha esse facinho pela política. E chegou em Pajussara, o Barros Alves, veio morar vizinho à igreja. Então, não tinha como a gente não bater aquele papo, o Barros emprestar um livro. E o Barros disse assim, eu vou me candidatar a vereador de Maraguap, aqui pelo distrito do Pajussara. Distrito não, pela Pajussara. E a gente falou, se vocês candidatar, nós vamos fazer a sua campanha. Não, mas é contra A, B, C, e eles são importantes na comunidade de vocês, os pais de vocês. E a gente, não, a gente vai fazer. Vamos conscientizar o povo. Aí a gente, o Barros, gostou da ideia, comunista, socialista, aliás, socialista, no partido do PCB. Então o Barros, eu tinha 14, 15 anos, e eu abracei. Aí o Barros ia para os comícios, ele falava, muito corajoso, porque o Barros tem uma coragem inigualável. E aí eu ia fazer a política, ele em cima do caminhão e eu embaixo, com os amigos. E a gente, o pessoal logo dizia, não, mas o comunista é assim, ele não gosta de Deus, ele não gosta, e surgiu todo esse embaraço, mas nós conseguimos dar uma boa votação e eleger o Barros Alves. Meu amigo, que eu admiro, teve umas posições lá dentro da Câmara de Maranguape e hoje trabalha na Assembleia e é meu amigo particular. E colaborador da TV Maracanã. Bom, Santos, como você comentou, qualquer pessoa que chegar na página de sala e perguntar pelo professor Santos, a página de sala inteira conhece, o que essa experiência de sala de aula representou na sua vida? Representou muito, né, Luciana? Eu estava na faculdade uma vez e um professor me disse uma frase, que a educação era o ralo que caminhava todos os desempregados, que não me ofendeu, porque eu fui para a educação porque eu gostava da educação. Minha mãe era professora, eu caçula, era fã da mamãe, que nós fomos muito amigos, né, e eu era o cúmplice de ouvir as coisas dela, tudo, né, e isso influenciou. Então, quando eu fui para a minha primeira experiência na escola Raimundo Nonato, eu tenho até um amigo que ele testemunha, porque ele não estava na sala, mas ele estava trabalhando do lado, ele disse, eu testemunho a tua primeira experiência, o primeiro dia que tu entrou em sala de aula. E esse meu amigo, ele sempre dá essa referência. E eu, e eu, essa experiência que eu tenho de sala de aula, que eu fui diretor de escola, né, isso contribuiu muito para a minha vida, para a minha formação, não é, para a minha família, não é, a minha mãe, eu tenho um filho professor, não é, que hoje não, hoje já é, não é, mas o professor, ele não ganhava bem, mas ele era o status. Aonde eu chegava, a pessoa, chegou o professor Santos, não é, e esse legado eu vou levar para o resto da minha vida, não é, hoje eu estou fora da sala, na sala de aula, mas admiro, sou um fã da educação, não é, do magistério, não é, e quando, eu, eu dou oportunidade aqui na TV, eu tenho dado a oportunidade a alguns professores de fazer alguns trabalhos aqui, não é, eu fico admirando, não é, com, como é importante, não é, ser professor, não é, fazer parte desse país, fazer educação desse país, educar jovens, adultos, não é, tudo, não é, que um professor se dedica, não só na sala de aula, mas em casa, não sei, no trabalho do professor, ele, ele, ele estende a sua casa, não é, ele não é só na sala de aula, ele não chega, né, e vai, pega o quadro, faz a chamada, não, ele leva para a sala de aula, e muitas vezes, eu, eu, eu tenho esse legado, de amizade, de tudo, porque, o professor, ele não é só o professor, é só a didática, ele é o psicólogo, e eu, na Paiussara, quando eu fui diretor da escola Antônio Albuquerque, era uma comunidade carente, era, né, era do lado de uma favela, que tinha vários problemas, e eu, trazia esses, eu quero te dizer, eu quero aproveitar a oportunidade, que antes de existir, o amigo da escola, que a Globo, né, lançou, eu já fazia o amigo da escola, na minha escola, eu trazia os pais para lá, entendeu, a primeira horta, em escola, fui eu que implantei, né, é, nós, é que, pintamos a escola, nós é que fizemos a cerca, não tinha muro, a cerca foi feita por nós, cada pai que vinha, né, a gente fazia aquele almoço, e os pais vinham, Luciana, com seus filhos, né, então isso era importante, então eu, eu dei minha contribuição, e essa experiência, também hoje, né, fez com que eu crescesse muito, como profissional, como pessoa, né, e como o amigo. Depois da primeira vitória política, com a eleição, do Barros Alves, você tomou gosto e continuou participando desse processo de eleição, de representação política, principalmente de candidatos, que se candidatavam pela Pajussara. E foi através desse trabalho, de mobilização, de articulação, que chegou ao cargo de diretor da Câmara, que na época funcionava num prédio, no centro de Maracanau. E foi nessa época, enquanto diretor da Câmara, que iniciou o projeto de construção da sede própria da Câmara. O que motivou essa construção, esse projeto, e como foi a condução dele? Trabalhava, eu fui convidado, pelo, o então presidente da época, vereador João José, e os primeiros seis meses foi de experiência para mim e para ele. E todo sábado a gente sentava para a gente avaliar o nosso trabalho à frente à Câmara. E depois de seis meses, nós sentamos e o João disse assim para mim, Santos, o meu sonho, e eu acho que agora o seu também, é a gente construir um prédio, não é? Que tenha tudo a ver com a cidade de Maracanau. Eu perguntei, é, João, a Câmara, ela tem a deficiência, ela não tem uma sala, ela não tem um gabinete, ela não tem um, uma estrutura, para receber ninguém. Isso é importante. Vamos levar essa ideia? Aí levamos a ideia aos vereadores e ao prefeito da época, Júlio Sérgio. Então os vereadores abraçaram, naquela época, 21 vereadores, tanto a oposição como a situação. E passamos a trabalhar muito, economizar, fazer todo, não é? Uma estrutura e os vereadores e... com o apoio deles, logicamente, que o presidente não faz nada só, não diretor, nem nada. Não é? e lutamos muito. E quando a planta chegou, primeira vez que eu vi a planta, esse quadro, tem até um quadro lá na Câmara, eu fiquei assim emocionado, eu disse, poxa vida, Maracanãú vai ter uma Câmara digna na cidade de Maracanãú. O povo chegar e dizer assim, poxa vida, Maracanãú hoje tem uma casa que representa o povo do Maracanãú, digna do povo. Tem uma sala de reunião, tem um plenário, 200 pessoas, todos os vereadores têm gabinete, não é? Todos os setores administrativos da Câmara, um arquivo, um estacionamento, não é? Isso, Luciana, é... para Maracanãú, significou muito, não é? E eu fico feliz em ter contribuído, não é? Juntamente com os vereadores da época, que até alguns vereadores ainda estão, ainda hoje, mas os que passaram, não é? Eu não posso deixar de ressaltar, não é? Também, o próprio diretor da Casa Legislativa também nos ajudou, que era o Alain, e todos nós marchamos com o objetivo, não é? Era o quê? Dar Maracanãú um presente ao povo do Maracanãú que se orgulhasse, não é? E ter uma casa legislativa, uma casa do povo, digna do povo. Bom, Santos, depois de acumular variadas experiências com educação, política, comércio, você idealizou a TV Maracanã. Como surgiu a ideia? Luciana, antes de tocar nesse assunto, eu queria fazer aqui um ressalvo. Eu fui um dos fundadores do movimento de emancipação da Pajussara, um movimento paralelo ao que existia, para dar mais força, para as pessoas terem mais opção, que era o MIEP. E logo que nós fundamos o MIEP, eu também fundei um jornal. A minha primeira experiência com comunicação, que era o Tribuna da Pajussara. Era um jornal bairrista que ia retratar o quê? A Pajussara. Era um veículo que levasse ao povo a saber o que era a emancipação, qual a importância, o que a Pajussara tinha, e será que a Pajussara estava preparada para receber a emancipação? Então, essa foi a minha primeira experiência com a comunicação. Eu fui para a eleição da UVC, a União dos Vereadores do Ceará. Chegando lá, na fila, a vereadora Aline ia votar e estava o grupo de Maracanau. E eu observei que tinha uma pessoa fazendo entrevista. e eu olhava, mas eu via uma marca que não era a dos canais que eu tinha o costume de assistir. Era da TV Jaguar. E eu observei, observei o rapaz fazendo aquela entrevista. Eu disse, que TV é essa? Eu não conheço. E lá eu encontro na fila o Damaceno, nosso amigo Damaceno aqui de Maracanau. E eu chamei o Damaceno, que TV é essa? Aí ele disse, isso é a TV Jaguar, é uma TV web, na internet. Aí eu disse, Damaceno, você não queria sentar comigo ali não? Para você me explicar o que é isso? Aí ele foi, explicou. Aí na segunda-feira, eu encontro com o Marronzinho, o A6 Nascimento. Os corredores da Câmara. Eu disse, ó Marronzinho, eu fui à eleição da UVC, e lá encontrei o Damaceno com a TV, e eu vou fazer uma TV dessa no Maracanau. Aí ele disse assim, ah, tem todo o meu apoio, estamos juntos. Inclusive, o Damaceno está criando uma TV dessa agora em Fortaleza para o Donizete Arruda. Aí eu, mais um toque, se o Donizete, que tem uma experiência, tem um legado, está montando uma TV dessa, então é um negócio que é bom. Aí eu disse, pois eu vou abraçar. Liguei para o Damaceno, nós nos encontramos aqui no shopping, ele falou mais uma vez na TV, e eu fui visitar a TV Jaguar. Quando eu cheguei na TV Jaguar, eu fui bem recebido, Luciana, bem recebido por todos. E eu até falei que ia montar uma TV aqui em Maracanau. E eu passei um dia lá, explicaram, mostraram o estúdio, mostraram tudo, como funcionava a dinâmica, quem faz isso, quem faz isso, qual repórter, porque o repórter fala assim. Então, aquilo foi me enchendo de sonhos e eu fui criando dentro de mim, eu disse assim, não, eu vou fazer uma TV em Maracanau. E eu abracei, cinco horas, cinco e meia da tarde, eu abracei todos na TV, tiramos fotos, colocamos, está no Facebook, e eu parti em direção a esse novo desafio que era fundar em Maracanau, uma TV que tivesse a cara, porque aqui existia, aliás, eu não fui o pioneiro, Luciano, o pioneiro é o João, não é? que com a TV web, a RTVM, o João, que é um batalhador, vem também lutando assim como nós, mas eu não sou o pioneiro. mas a TV Maracanã, por a nossa equipe, eu tentar montar uma equipe, ela ganhou logo a graça do povo, porque não tinha e o povo, e a gente começou a trabalhar e hoje é uma realidade, a TV Maracanã hoje é uma realidade, o povo já conhece, quando eu chego eu não sou mais o professor Santos, Luciano, muitas vezes chegou o Santos da TV Maracanã, a Luciano da TV Maracanã, o Mauro da TV Maracanã, o Tinoco da TV Maracanã, então o povo do Maracanã o abraçou, essa nossa ideia e hoje, eu tenho certeza, isso não são palavras minhas, mas a TV Maracanã foi uma das melhores ideias de 2013 para Maracanã. depois de idealizar o projeto da TV, você se tornou o diretor da emissora online, quais os valores que você elegeu para conduzir, pautar a metodologia de trabalho da TV Maracanã? Luciano, eu quero deixar bem claro para todos os internautas, todos os amigos, que a TV Maracanã não é minha, eu tive a ideia, certo? Mas a TV Maracanã, eu sou hoje apenas o diretor administrativo, a TV Maracanã, ela é de vocês, é da Luciano, é do Alberto, é do Pancinha, é do David, todos aqueles que abraçaram, até aqueles que passaram aqui, quem iniciou, quem abraçou esse projeto comigo logo no início, Suiane, Rebeca, Tiaguinho, não é, Franço Wilson, todas essas pessoas que passaram aqui, que eu não vou, se eu for colocar aqui, aí a gente vai passar, então todos nós, né, eu digo sempre, porque a TV Maracanã, Luciano, é uma família, né, você, é, abdica de várias coisas para estar aqui, para fazer uma boa entrevista, o David, todos nós, Tinoco, né, Tinoco, eu queria ressaltar, né, que foi uma grande aquisição, Luciano, o homem ligado à cultura, o cara que abraçou, que era 24 horas aqui dentro, nessa TV, nunca, chegou, eu cheguei aqui, ele está com cara feia, muitas vezes eu explodia, né, com as perseguições, né, que eu sofri, né, que nós sofremos, mas ele dizia, calma, vai dar certo, calma, vai dar certo, calma, vai dar certo, então, assim, ele, ele foi aquele amigo, aquele irmão, aquele parceiro, não é, que sempre esteve do meu lado, aí, depois chegou o Mauro, aí, esse não, esse é, é a paciência em pessoa, não é, mas eu quero, só, frisar aqui, a TV Maracanã, ela é pautada na ética, a TV Maracanã, ela não tem lado, quem é o lado da TV Maracanã? O lado da TV Maracanã, é o povo do Maracanã, Luciana, é os jovens do Maracanã, é os movimentos sociais, não é, é, é o Tiago Campello, sabe, é a Valquíria Lobo, que me apoiou, é o Kleber, entendeu, é, é o povo da colônia, entendeu, é, a escola de samba, lá de, do Acaracuzinho, entendeu, é as escolas, que abrilam as suas portas, não é, então, nós abraçamos tudo isso, Luciana, a TV Maracanã, ela é aberta, ela tem programa de saúde, de humor, da Batigute, não é, então, eu quero deixar até aqui um, um convite, venham conhecer a nossa TV, venham fazer parte desse projeto, que não é meu, não é da Luciana, não é, é de vocês, é do povo do Maracanã, por isso que nós colocamos, TV Maracanã, a nossa cara, a cara do povo do Maracanã. A grade da TV Maracanã, conta com a maior parte dos programas gravados, o que possibilita uma facilidade para editar, preparar o material antes de ir para o site, mas logo de cara, assim que foi fundada, a TV Maracanã também já se arriscou nas transmissões ao vivo, que são bem mais complicadas, no caso da transmissão da sessão, na Câmara Municipal, três vezes por semana, e todo mês, a missa de Nossa Senhora de Fátima. Qual é a importância que você atribui dessas transmissões ao vivo? Esse foi um desafio, transmitir as sessões da Câmara, principalmente. Por quê? Porque você sabe, Luciana, que quando você faz qualquer veículo de comunicação, tanto jornal como uma rádio, as pessoas de Maracanã dizem logo, qual é o lado? Qual é o lado que a TV é de quem? Pertence a quem? O jornal é de quem? Qual é o grupo político que tem? Esse jornal só fala disso, só fala daquilo, só fala do grupo e tal. E a gente não, a gente queria transmitir ao vivo as sessões, para quê? Qual era o objetivo? Era mostrar aquilo que a Câmara estava fazendo, qual era o papel que o vereador estava desenvolvendo lá na Câmara. E não só o povo do Maracanãú, mas aquele que trabalha, aquela senhora que pega o trem de manhã, vai para a Fortaleza, chega em Fortaleza, ela está lá no escritório, trabalhando, mas ela está ali, veja quando ela dá uma olhada, ah, o meu vereador vai falar, hoje está na Câmara, está isso, ela acompanhar, não só, porque a internet está no mundo todo, nós tivemos experiências de vereadores que estavam na sessão lá e receber mensais de pessoas que estavam em Recife, em Brasília. E a TV Maracanã, quando nós passamos a transmitir ao vivo, nós contamos também com o apoio de um grupo de vereadores, o Miguel, a Aline, o Adalto, a maioria deles, que eles viam a TV Maracanã, mas ainda assustados, com a ideia, eu estou falando ao vivo, eu tenho que me comportar, o que é que eu vou falar, eu achei isso bom. Por quê? Porque nós passamos a receber mensagens no nosso site, e ler, ver quantas pessoas estavam assistindo, e dentre essas pessoas, eu vi pessoas que tanto falavam, parabenizavam o vereador, como pessoas também que diziam, olha, o vereador, X, ele tem que se vestir melhor, até isso, então isso foi, eu, logicamente, eu passava isso para os vereadores, olha, a imagem de vocês agora é outra, aí vamos para o outro desafio, a transmissão da missa, todo dia, três mil dias, eu sou devoto, Nossa Senhora, e eu via, tanto nas escolas, nas repartições, as mulheres de branco, quando era onze horas, elas, logicamente, a hora do almoço, elas abdicavam do almoço, para ir à missa, e eu conversei com o Tinoco, disse, Tinoco, nós vamos transmitir a missa, todos aqui abraçaram a ideia, aí nós fomos, fizemos a primeira transmissão, segunda, terceira, e um dia, por eu ser devoto, eu estava assistindo a missa, Luciano, e uma coisa me marcou, um senhor, que mora na rua 36, ele estava fazendo quimioterapia, e ele tinha feito a quimioterapia, no dia anterior, no dia 12, e no dia 13, ele estava impossibilitado, fisicamente, de ir à missa, ele também era devoto, aliás, ele é devoto, e ele disse, eu estava lá, e ele me chamou, Santos, eu pergunto, qual é o seu nome? Eu disse, Santos, você não atendei Maracanã? Sou assim, eu queria dizer uma coisa para você, eu quero lhe agradecer muito, aí eu disse, como assim, o que foi que houve? No mês passado, eu não tinha condições, e a minha filha disse, ai pai, tem a TV Maracanã, vem aqui, senta aqui no computador, e ele estava tão debilitado, que não dava para sentar, ai ela pegou o notebook, levou até a cama, ele sentou na cama, e assistiu a transmissão, na missa, isso para mim, Luciana, foi um motivo assim, eu me emocionei no momento, entendeu? Então, valeu a pena, não é? Valeu a pena, então hoje, é o padre, é todos aqueles que estão ali, e aqueles que não podem ir, eles assistem, a missa, a TV Maracanã, então, tanto a missa, como, a sessão da câmara, são dois marcos, importantes, para nós. A TV Maracanã, comemora agora, um ano, de fundação, está colhendo os frutos, desse trabalho, qual o balanço, que você faz, desse primeiro ano, de atuação, o resultado, era o que você esperava? Eu não esperava, esse sucesso, eu não esperava, assim, foi muito rápido, sabe Luciana, a TV cair, assim, na graça, na boca do povo, foi muito rápido, o nosso trabalho, eu tenho uma equipe, Luciana, muito, muito assim, profissional, sabe? Que pessoas, de fora, enxergam, e o povo do Maracanã, o povo enxerga, o potencial, que nós temos, eu tenho que agradecer, as pessoas, que clicam ali, no nosso site, porque eles, só deixam, né, incentivos, para nós, certo? Mas, eu, eu devo, né, todo, esse, esse sucesso, que é a TV, a todos vocês, e principalmente, aos amigos, que me apoiaram, sabe? Porque, nós não recebemos, assim, nenhuma contrapartida, de, de, prefeitura, de câmara, não. Nós começamos, não é? Estamos até hoje, Luciana, não é? É, trabalhando, certo? E hoje, a, a, a classe, tanto política, como os empresários, já vê a TV Maracanã, diferente, porque, é um projeto sólido, não é? Eu digo que Deus, eu, 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 eu fiz, eu tive essa ideia, eu coloquei Deus na frente, porque Ele é fiel, Ele tem sido fiel comigo, toda a minha vida, não é? e, quando eu, eu coloquei, eu lembro que, nós criamos um programa chamado Palavra de Fé, Luciano, e, para quê? Para que as pessoas viessem aqui, não só o padre, não só o pastor, mas todas as religiões, e Ele está ali, hoje, né? Que tem o pastor Diego, que faz, né? Porque, se interessou, eu convidei várias, é, todas as igrejas, pastores, mas o pastor Diego foi quem a abraçou e está aí. Então, Luziana, eu quero te dizer, e quero também compartilhar contigo, não é? Esse sucesso, com toda a minha equipe, não é? Com todos os parceiros, não é? Né? O empresário, eu tenho que fazer aqui uma referência, o André Esquinazi, não é? O Marcos, não é? Da Marca, que faz namentos, e uma pessoa que, desde que eu falei para ela, que ela foi minha parceira também, foi a Rose Monte Rei. Essa eu, eu não posso nem deixar, né? É uma pessoa maravilhosa, né? Que abraçou a TV Maracanã, entendeu? Então, todos aqueles que me ajudaram, não só esses, mas os parceiros, quem veio aqui, deu aquela contribuição, não é? Nós temos que agradecer. E eu também, Luciana, não posso esquecer, é o nosso novo desafio. Para comemorar o ano da TV Maracanã, nós criamos uma rádio web. E hoje é assim, Luciana, a rádio também, como a TV, tem, tem assim, me deixado muito alegre, certo? Né? O Alberto e o Pancinha vieram para cá e eu tinha essa vontade de fazer essa rádio, né? E eles abraçaram logo, chegaram aqui e disseram, não, nós vamos, se você tem vontade, nós vamos, né? E hoje é uma realidade, a Web Rádio Maracanã, né? Que tem vários programas, né? A direção, a gente deixou o Alberto à frente da rádio, né? E é onde eu passo hoje, as pessoas dizem, ei, estou aqui, estou ouvindo aqui a rádio, tem vários programas, né? A gente abriu, né? Para aquelas pessoas que eram amantes do rádio, até a primeira vez mesmo, né? Luciana, fazer um programa de rádio, como é o caso do Emanuel, né? Como é o caso do Esporte, né? E eu quero te dizer, como a TV Maracanã, a rádio tem 30 dias, né? Que a gente colocou no ar, né? E eu sempre converso com as pessoas que estão à frente da rádio, que é o Alberto, o Pancinha e os meninos que estão fazendo o programa. Eu estou me surpreendendo, né? Com o crescimento da rádio. Bom, Santos, quem conhece a sua história, fazendo um apanhado da sua vida, percebe que você é um homem vitorioso. As coisas que você fez costumaram dar certo. Ao que você atribui esse sucesso? Primeiro, a Deus, né? Deus, Ele tem sido fiel na minha vida. Segundo a minha coragem. Meu pai dizia que coragem não é preguiça. Preguiça todo mundo tem, mas coragem é um pouco. Não é? E essa minha facilidade de fazer amigos, de pessoas acreditarem naquilo que eu falo. quando eu 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 nasci eu sou o caçula de oito irmãos não é? Meu pai ele sempre orou sabe? Para toda a família mas ele ele todos os meus irmãos sabem disso que ele tornou isso público em uma reunião familiar. que ele orava ele orava para mim sabe? Por quê? Porque eu era o filho que sempre esteve assim eu era muito próximo a eles dois e eu era cúmplice do meu pai em tudo em tudo que você possa imaginar e ele né? Ele era meu melhor amigo né? Então Luciana ele sempre me disse filho vai por aqui vai por ali muitas coisas eu não fiz não vou mentir para você né? Como todo filho eu não fui eu não fui aí me dei mal e voltava e tal mas um dia a minha mãe me disse filho tu nasceu para vencer certo? Por quê? Porque tu é um filho abençoado tu é um amigo abençoado tu é fiel a tuas amizades por isso Luciana que eu eu tenho esse esse jeitão a pessoa a pessoa toca no amigo eu já vou para cima porque eu sou fiel a minhas amizades eu posso dizer qualquer coisa como amigo mas eu não quero que ninguém diga meus amigos são intocáveis eu não tenho inimigo graças a Deus né? Mas meus amigos são intocáveis então Luciana esse 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 meu jeito não é? de ser que eu aprendi errei muitas vezes errei acertei certo? Mas eu sou um homem que eu sempre digo você já até ouviu eu dizer aqui dentro esse é um projeto que eu coloquei Deus na frente ele é fiel ele tem sido fiel conosco não só comigo mas todos que fazem a TV Maracanã isso aqui foi feito foi idealizado foi iniciado em cima da rocha aqui não foi feito em cima da areia não aqui não foi feito em cima da areia foi em cima da rocha tudo que eu faço Luciano é em cima da rocha porque Deus é firme é tudo né? então eu quero dizer pra você que eu hoje sou um homem feliz porque eu tenho amigos que acreditam que dependem né? que estão do meu lado não só dentro da TV Maracanã mas o meu vizinho meus irmãos motociclistas né? todos aqueles que estão em minha volta eu não sou um porco não um porco spin né? hoje eu também quero deixar aqui pessoas que que acreditam em mim né? que acreditaram em mim no momento que eu mais precisava que é a vereadora Aline que eu tenho que deixar esse registro aqui né? Bom Sanz quando eu recebo um convidado no meu programa eu procuro manter no máximo possível uma postura de neutralidade eu elaboro a entrevista eu faço as perguntas que sejam interessantes para o público e que revelem as sutilezas da personalidade entrevistada no seu caso é muito difícil e foi muito difícil manter esse distanciamento porque eu não me vejo sentado aqui nesse estúdio apresentando esse programa que me é muito caro muito precioso se não fosse por você pela sua insistência pelo seu convite pela sua fé a fé que você depositou em mim em vários outros talentos que passaram e que continuam na TV Maracanã você nos fez acreditar em um potencial que nós mesmos ainda não enxergávamos na plenitude então deixando de lado de uma vez por todas qualquer distanciamento qualquer neutralidade eu só posso dizer muito obrigada por tudo e eu tenho certeza que eu estou falando por toda a equipe da TV Maracanã Luciano eu que agradeço eu oro todos os dias agradecendo amizades sólidas que eu tenho e você a gente a gente tem essa amizade que como eu te falei como a TV Maracanã foi em cima da pedra não foi em cima da a gente é amigo é é tudo então não só você mas todos que fazem a TV Maracanã eu quero agradecer né quero dizer que quem está aniversariando é a TV Maracanã e o povo do Maracanã os amigos do Maracanã todos aqueles que passaram por aqui aqueles que clicaram nós tivemos quase mais de um milhão né de de visualização de acesso mas eu quero deixar aqui é um agradecimento todo especial né é a minha esposa a Leninha não é que quando eu fui vender a moto pra fazer pra iniciar esse projeto ela achou que eu estava até Santos não estava doente porque vender a tua moto aquilo que né e ela também é motociclista né e quero agradecer demais a ela ela tem sempre me apoiado em todos os momentos meus filhos não é meus filhos Arcei Júnior Sândila né o próprio Emanuel né então muito obrigado a todos né é ao povo do Maracanã e dizer que essa TV né hoje hoje esse mês está fazendo um ano mas o maior presente é você essa é a TV Maracanã que é a sua cara muito obrigado a todos amigos internautas encerramos por aqui o programa coloque especial de um ano da TV Maracanã hoje nós entrevistamos o idealizador e diretor da TV Maracanã Santos Queiroz foi um prazer contar com a companhia de vocês mais uma vez e espero reencontrá-los na próxima edição do programa coloque aqui na TV Maracanã fiquem com Deus e até lá Tchau 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 Obrigado.